Eu vou te dar até mais tarde para você não me dar o dinheiro, senão eu vou atrás de tu, tu tá ouvindo, mano? Tu tá ouvindo? Bora, sai, sai, quero meu dinheiro, sai, sai, sai! Tá cheirando com bagulhinha, brincadeira? Qual foi? Tô boladão! Olha o cheiro disso! Forte! Ih, muito tega! A pamparra! Muita vontade que o pai tá, filho! Soltando a pipinha, a teguinha, sem estresse nenhum, sem nenhuma mulher para ficar falando ladainha na minha cabeça! Ih, paz terrível, esquece! Só faltou uns cria jogar no alto também para nós dar aquele toro a pamparra, né? Dar aquele cruzinho, Mek, né? Peguei essa bicicleta aqui escondidinha, sem calicavê! Estou bebendo aquele dinheiro Rony! Meu Deus do céu! Desculpa, senhor! Eu sei o que eu pequei! Peguei 200 da carteira da minha mãe e vou levar essa bicicleta para eles! Quero ficar mais na mancada na favela, não! Que isso? Gostosinho, mano! Que isso? Que isso? Eu tontei a pipa gostosinho, queria estar tonteando ela assim também! Tem neurose! Que isso? O vento tá bugadão, uma hora o vento tá pra lá... Qual foi? Olha aí, mano! Calma, parceiro! Minha bicicleta aqui para tudo, mano! Dinheiro, mano! Sobe com a bicicleta, sobe com tudo! Vem! Sobe! Qual é a sua foto? Que isso, rapaz? Cadê o menor bom, rapaz? Falou que ia ali com a minha bicicleta, cadê esse homem, rapaz? Que isso, cara? Que isso, cara? Por isso que ninguém gosta de prestar bicicleta ali, as coisas é ele, menor bom é fogo, cara! O que é isso, arraio ali? Ih! Ih, deve ser o Rony! Ih, deve ser o Rony! O maior arraio, mano! Que isso? Ih, é ele mesmo! É ele mesmo! Ih, tá maluco? Olha, ele tá fazendo a minha também! Vou jogar com o Walter! Ih! O que é isso? Nada na internet, paci! Pô, quer saber? Brotar ali na rua pra ver qual foi, paci! Nada por nada! Ver se tem alguma modificidade na rua! Capitade, mano! Não, não precisa acreditar, por favor! Não acredite, não acredite, não acredite! Vem, 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 vem! Não acredite, mano! Vem, vem! Por não acredite, mano! Eu não falei pra tu vim ontem! Eu não falei pra tu vim ontem! O que aconteceu? Escuta aqui, mano! Escuta meu papo, mano! Escuta o quê? Você é rádio? Eu sei que você... Mano, eu sei que você é rádio! Escuta pra cá! Ô! Eu sei que você falou pra mim! Ô! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Tá todo errado! Escuta, mano! Fala, rapá! Mano, tira a mão de mim, mano! Eu sei que você falou pra mim! Que era pra me trazer! Avisou pra tu, tá ligado, não? Avisou pra tu pra ontem, tá ligado, não? Mas não deu, mano! Não deu! Olha a bicicleta novinha! Geração nova! Aqui! Tu tá de sacanagem? Bicicleta de criança! Tu tá de sacanagem? De criança, mano! Tu tá de sacanagem? Tu tá até de marola, mano! Aqui, mano! Quem é isso? R$100,00 pra tu, mano! Me dá, me dá, me dá! Aqui, a bicicleta! Fala porreto, mano! Não me pede mais nada, paci! Não me pede mais nada! Mano, a bicicleta tá nova, mano! É isso! Ah! É da onde? Me dá o relógio? Me dá o relógio pra que tá bonito! Me dá o relógio! Ô, mano! Me dá o relógio pra que tá bonito as contas! Ô, você! Ô, você é muito boa! Me dá, me dá, me dá, me dá! Não dá! Não trato mais nada contigo, não, pai! Homem, deixa eu... Fecha! 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 Vai deixar aqui? Tá onde que tá a linha? Tá de sacanagem? Mano, mas deixa eu marcado contigo, mano! Fecha, fecha, mano! Fecha, mano! Ô! Abaixar essa daqui, mano! Abaixar essa raia pra botar outra! Essa raia tá tchutchona! Ih! O pai tá onde, cabuloso? Tô chegando, hein! Ih! Que ele fique! Ah! Ué, ué! Por que cabuloso tá abaixando, mano? Que isso? Que isso? Ih! Tá gostosão, velho! Tá gostosão, velho! Tá gostosão, velho! E olha que eu nem tô falando de assistir Netflix com ela! Hahaha! Huuu! Ih! Ele fique, hein! Só botar no alto agora, hein, mano! Vão ver, hein! Vou jogar no alto a carrabia, tem dia! Vou jogar no alto a carrabia, tem dia! Ai, tá fraquinho, mano! Jéss! Joga pro alto, pô! Tá maluco! Essa rabiola já era! Ih! Deixa eu catar essa rabiola não, hein, pai! Catar nada, que uma foda parada! Hahaha! As criançadas na rua, mano! Que isso? Que isso? Vai, Zé! Minha luta! É Rony, qual foi, Rony? Pois é, Catia! Vai na treta! Só na pipa, né! Vou brechar! Fábio reto! Vou brechar mesmo! Vai, criançada! Malerinho! Visão zero vez! Visão zero vez! Visão zero vez! Visão trembar! Vai atorar com o Rony! Vai atorar com o Rony! Claro! 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 Vai subir, Zé! Sobe! Pô, que isso? Pô, tô te esperando faz tempo, mano! Que isso, rapaz! Tá até perdendo o vento já! Fica aí mesmo! Fica aí mesmo! Vai pra lá! Vai pra lá! Pô, mano! Deixa eu subir ela, mano! Mano, subir o quê, mano? Você quer subir? Vai voar de cada queda! Vai no avião! Mano, suspende a pipa aí, mano! Pô, tá de sacanagem? Vai! Vai! Desprende a pipa, rapazinho! Pô, tá montando pra cacete aí! Desprende tudo errado, mano! Já subiu, bebê! Estou fico bolado! Estou fico bolado! Já subiu! Olha lá! Deixa eu botar por alto mais, mano! Deixa eu mandar linha! Pô, mano! Tu vai ficar falando com o maior barco de cocô aqui, mano? Só vou mandar linha, pai! É tudo que tá tirando o vento da pipa, né? Cortando o vento todo com o barco! Pô! Olha o carrapetão! Pai, como é que o comanda? Buloso! Ih! Ó, senhora! Não pega, não, hein! Quero ver pegar aí, senhora, velho! Tá! Tá fazendo mais barulho! Ó, tá fazendo muito barulho, mano! Tá fazendo muito barulho! Ô! 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 O barulho não é torar, não, mano! Ô! 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 Ô, ô! Ô! Pera aí mano, tu tá arrancando muito mano, mano, pelo amor de Deus mano, deixa eu me concentrar pra me fazer um toro maneiro, pra me cortar um cara maneiro mano, pelo amor de Deus mano, o tos o que cara, o tos o que cara, o tos que comprou a minha pipa irmão, eu tenho culpa, eu tenho culpa, te humilha o que, te humilha o que, agora só porque eu tô soltando minha pipa, não quero deixar tu toral, eu tô te humilhando, eu tô te humilhando, pelo amor de Deus pô, pelo amor de Deus pô, pelo amor de Deus Pô, o que isso vai lá não, velho não mano, papo reto, o peito não, Zelemeha já tá ali pertinho, vai rapá, dá a linha, Zele, tô dando mano, bota a rabiola, bota na rasta rasta pra lá puxar a linha dele aqui ó, bota na rasta rasta, agora, não dá mano, puxa, puxa, que isso a linha, o que isso cara, só falei pra eu me cortar mano, só falei pra eu me cortar, pacira lá, quem diz ele que eu me guardou man, papo reto, pucar a linha pra você, não me puxar a linha, pássio O que? 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 Não aceta voar, porra. Não aceta voar, porra. Vai ficar rotando. Vai ficar rocando? Não dá, me dá? Viu o dedão com o dedo nele bonito? Viu o dedão? Calma. Acho que essa toalha aqui é tua. É tua essa toalha? É tua? Eu não quero mais não. Guarda cheio de resíduos de cocô do teu bapu. Toma, toma, toma. Qual foi? Calma. Você vai cortar meu pescoço? Vai cortar meu pescoço? Hospital de magia não tá bom não, hein? Tchau, tchau.